13% da população adulta possui dor crônica na coluna. 65% da população sentiu dor nos últimos 12 meses. E aproximadamente 90% da população adulta sentiu ou vai sentir dor na coluna em algum momento de sua vida. A dor na coluna pode ser desencadeada por vários fatores, porém os principais são falta de flexibilidade na coluna e também falta de força muscular na região abdominal. Meu nome é Aurélio Fieri, sou personal trainer e nesse vídeo vou passar alguns exercícios para combater as dores de coluna. Vamos lá? Tchau, tchau. 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 Repita diariamente essa série de exercícios caso sinta alguma dor, interrompa imediatamente a série e procure a ajuda de um especialista. Assine o nosso canal e fique por dentro de todas as novidades. Um abraço, até mais, tchau, tchau.